Olá, amigos! Olá, família! Tudo bem? Novamente aqui com vocês, trazendo mais um vídeo da série de vídeos que estou trazendo toda semana aqui pra vocês. E esta semana, como já comentei nos vídeos anteriores, estou trazendo a sequência dos vídeos falando meu filho, descobri que meu filho é viciado em drogas. E agora, o que fazer? E hoje estarei falando a respeito de internação e estarei falando a respeito se existe ou não ajuda pelo governo. Como eu havia falado anteriormente, nos vídeos anteriores, hoje eu ainda tenho uma super dica no final do vídeo. Então convido você a ficar até o final pra que a gente bata esse papo e que pra você entenda como funciona tudo isso. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ricardo Alexandre Miguel. Muito prazer. Seja bem-vindo aqui no nosso canal. Nosso canal, que já está no YouTube há mais de sete anos e hoje com mais de 120 vídeos, trazendo pra vocês informação, trazendo conteúdo, falando a respeito de codependência familiar, comportamento e dependência química. E, claro, convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever até pra poder estar acompanhando todo esse conteúdo que toda semana estou trazendo aqui para vocês. Se você ainda não é inscrito, eu peço que inscreva-se aqui no canal, dê o seu like e, claro, eu não poderia estar realizando esse trabalho sem a ajuda de vocês. Por causa das suas inscrições, por causa dos seus compartilhamentos nas suas redes sociais, o nosso canal está crescendo cada dia mais e eu só tenho a agradecer a todos vocês. Sem vocês, esse trabalho não seria possível. Meu muito obrigado. Como eu já havia falado nos vídeos anteriores, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição. Você rola a página aí da sua internet, rola a página aí do seu celular, você vai ver que existe a descrição do vídeo e na descrição do vídeo eu estarei deixando os links dos vídeos anteriores, onde é a parte 1, a parte 2 e hoje a parte 3. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores e você está chegando agora, eu vou deixar o link aqui em cima e você pode acompanhando essa série que eu acredito que é de vital importância para você, família, que acabou descobrindo que o seu filho está usando drogas. Hoje eu queria falar de uma questão bem interessante, porque a gente que acompanha as famílias que têm esse problema de drogas dentro do lar, existe uma coisa que a gente ouve muito, que é a questão, e eu acredito que se você está aqui assistindo esse conteúdo, você também já deve ter ouvido falar nisso da internação. A internação que é aquele momento onde você, família, descobre que o seu familiar, que o seu filho está usando drogas, e aí ou você descobriu essa informação por si mesmo, ou você ouviu isso num grupo, ou até alguma pessoa próxima, você chegou e falou assim, olha, por que você não interna o seu filho? E aí hoje a gente vai estar falando sobre isso, que é exatamente assim, será que internar é a situação? Quando que você vai internar? Porque assim, em que momento que a gente fala, precisamos internar o nosso filho? Existe um consenso, existe um bom senso. A internação não pode servir como se você estivesse varrendo o problema para debaixo do tapete. Internar um familiar, quando ele está com problema de dependência química, ele precisa acontecer justamente no momento crítico, no momento onde a vida dele está em risco e a vida das pessoas estão em risco pelo fato de ele estar usando drogas. Mais para frente, aqui no vídeo, eu estarei falando de você ir até um órgão do governo e lá no órgão de governo eles farão essa pergunta para você. A vida dele está em risco ou a vida de alguém próximo está em risco? E aí você vai ter que explicar, você vai ter que comprovar junto ao órgão se realmente isso está acontecendo. E eu falo isso justamente porque, às vezes, a família fica tão desesperada, nesse sentido, que ela acha que por qualquer grau de uso das drogas, ela tem esse direito de internar o seu familiar. E não é bem assim. Internar é uma solução, internar é uma opção, internar é algo que algumas vezes funciona, mas precisa ser usado com muito critério, até porque, dependendo da forma com que a família trata isso, em alguns casos a gente acaba vendo que é uma situação até que a pessoa precisa entender primeiro como funciona esse processo de internação. Se o seu filho está usando drogas, está no início, esse não é o momento de você interná-lo. Esse é o momento, como eu falei no vídeo anterior, de você resolver a questão toda com aquelas dicas que eu dei no vídeo anterior. E se você não assistiu, eu repito, para você assistir o vídeo de parte número 2, onde lá eu expliquei quais são os procedimentos que você, família, precisa fazer para poder contornar essa situação. Agora, claro, que se você já seguiu todas as minhas dicas e as minhas palavras do vídeo anterior, aí é claro, você chega naquele momento, olha, Ricardo, eu já fiz tudo e o meu filho está desmiolado, está jogado na rua, ele vai morrer, ele está sendo agredido, ele está sendo violado, ele está sofrendo ameaça de morte. Essa seria uma situação. E a outra é quando o filho está dentro de casa e ele está ameaçando a família. E isso é uma coisa que acontece demais. Essa semana mesmo, eu recebi várias mensagens, onde a mãe falando, olha, mas meu filho chega aqui, ele me ameaça, ele quer me bater, e aquela coisa toda. E esse é o momento em que você tem que considerar realmente que se você tiver condições, claro, você cogitar uma internação, ok? Internação para afastar ele do convívio, né? Porque se ele está no convívio social e está causando algum mal para terceiros, para outras pessoas, para você, pai e mãe, ele precisa ser tirado do meio social, ok? Então, o que eu aconselho aqui, você, pai e mãe, que está passando por isso? Tire fotos, você tem que ter comprovação, você tem que tirar fotos quando ele estiver doido, quando ele estiver quebrando as coisas, quando ele estiver machucado, quando ele estiver chegando, ele chegou, né? Que normalmente quando, se o dependente químico está voltando da rua, algumas vezes eles voltam e estão, assim, totalmente usados de drogas, e eles chegam, assim, em estado deplorável, e aí eu não preciso nem falar como é que eles chegam, eles estarão em estado deplorável. O que você, pai e mãe, tem que fazer? Você tem que documentar isso. Você tira a foto, você guarda essas fotos, tá? Por quê? Porque isso será usado para você poder apresentar se você procurar ajuda junto ao governo, ok? É interessante, por quê? Porque, normalmente, quando acontecer essa situação de você procurar a ajuda, pode ser que, naquele exato momento, o seu filho não esteja bem, bem assim, né? Ele não esteja na situação de ativa total, tá? E aí você vai ter como mostrar, né? Porque você vai levar ele para a consulta, só que, naquele momento, pode ser que ele esteja relativamente bem, que a aparência dele esteja bem, e o médico pode se equivocar no laudo. Mas aí você vai levar essas fotos, você vai levar essas imagens, até para falar, olha, ele normalmente chega assim, ele normalmente chega assado, e aí você vai configurar isso para você, família. O que a gente precisa entender, o que precisa ficar muito claro para você, família, que é uma coisa assim também, que eu converso muito lá no nosso grupo de apoio no Facebook, onde a família tem uma crença muito errada, e espero que você ainda não tenha essa crença, onde ela acredita que a internação pode curar o seu filho viciado. A internação, ela não cura, ela não cura a dependência química. A internação, ela é um processo de auxílio, de ajuda, e é claro, eu já deixei isso muito bem explicado, eu já deixei isso muito bem explicado nos meus vídeos anteriores, vou deixar o link aqui de novo para vocês. Eu estou pensando até, eu acho que eu vou deixar esse vídeo, se internação cura alguém ou não, junto da playlist aqui que eu vou fazer para vocês, mas se você já quiser ver o vídeo, eu vou deixar aqui o card desse vídeo, se internação realmente cura ou não. Mas aqui, falando do nosso contexto, eu já te digo que internação, ela não cura, ela não cura dependência química, e sim, ela serve como um processo de ajuda para parar essa situação que está grave e que está perigosa para o seu filho e para você, família. O governo ajuda, existe alguma ajuda, até porque uma internação particular, ela é relativamente cara, e a família precisa ter condições, porque a família acaba pagando um valor mensal, um valor mensal, e como mais ou menos a média de internação são seis meses, você vai precisar ter recursos para esses seis meses. Claro que se você é família e não tem esses recursos, você pode ir em busca desse auxílio que o governo oferece à família, que esse auxílio é através dos CAPs. Os CAPs que são os Centros de Atenção Psicossocial que fazem parte da Rede de Atenção Psicossocial responsáveis pela formulação de diretrizes e estratégias de saúde mental. E aí, nesses centros, nesses CAPs, existem profissionais de diversas áreas que trabalham em conjunto. Por exemplo, você não vai conversar apenas com psiquiatra, mas também você vai falar com psicólogos, assistentes sociais, e alguns CAPs a gente até acaba encontrando nutricionistas. E, claro, que o CAPs, como um órgão do governo que oferece essa ajuda à sociedade, ela tem o objetivo de oferecer um atendimento multidisciplinar e humanizado na maioria das vezes. É claro que ele sempre vai estar prestando atenção às particularidades do paciente para evitar, é claro, qualquer tipo de julgamento. Claro que aí você vai falar assim, tá, mas o CAPs trata de transtornos mentais, de distúrbios mentais? Sim, porque a dependência química ela é categorizada como um problema de saúde mental. E como sendo de saúde mental, por isso é que quando você chega no CAPs, você ou será atendido por, normalmente, normalmente quem vai dar esse acompanhamento será ou um psicólogo ou um psiquiatra. E, claro, você já vai, como eu disse, você leva todas as informações que você tem, se você não conseguir levar o seu familiar, você vai no CAPs mesmo sem o seu familiar, até para você conseguir um primeiro passo, tá? Claro, na sua cidade deve haver um CAPs, normalmente existem CAPs em todo o Brasil, e aí você, claro, você coloca, você vai na internet, coloca lá no Google e você fala sobre onde existe CAPs na minha região, CAPs perto da minha casa, e aí, claro, você vai encontrar um CAPs mais próximo a você. Você vai seguir esse procedimento. Se você não conseguir levar o seu filho, você vai sem o seu filho, você conversa lá com as pessoas, você explica a sua situação, eu tenho um filho, assim, ele está correndo risco de vida, ele está agredindo as pessoas, ele faz isso, faz aquilo, você mostra as fotos que você vai tirar, até para eles realmente verem que a situação é grave, e lá, é claro, eles darão uma orientação para você. Existem vários CAPs que atendem vários distúrbios mentais, e seria interessante que na cidade que você mora existisse o CAPs, que é o CAPs AD3, AD, AD3, que é o CAPs específico para álcool e drogas, porque ele atende pessoas maiores de 16 anos que apresentam intenso sofrimento psíquico, decorrente do uso nocivo de dependência de álcool e de outras drogas. Claro, isso tudo que eu estou falando do CAPs, esse é o quadro perfeito, isso é o que é desenhado, o governo fala que oferece, nós, como família, temos esse direito, e você tem essa oportunidade de ir até esses CAPs e solicitar uma ajuda para o seu filho. claro, como eu já coloquei aqui no nosso canal de vídeos, eu tenho algumas entrevistas que falam como que funciona a internação, nem sempre você vai encontrar uma facilidade de encontrar esse auxílio nos CAPs, contudo, eu recomendo, recomendo fortemente que você não desista, você não desista, por quê? Porque, claro, pode ser que chegue lá a primeira vez, você tenha uma negativa, você encontre uma pessoa que vai te atender e ela naquele dia está de mau humor, e aí o que vai acontecer? Ela vai falar não, que não, e aí ela vai te tirar da cabeça que é possível. Não tem problema, você volta dali a dois, três dias, você volta na outra semana, e de repente, se não tiver uma outra pessoa que pode te atender, talvez aquela mesma pessoa, ela pode estar num dia melhor, mais bem humorada, e vai te atender de uma maneira melhor. Você tem que insistir, porque se você insistir, você vai conseguir, e a gente tem casos lá no nosso grupo, de famílias que encontraram uma dificuldade muito grande, mas ela insistiu e acabou conseguindo. Se as pessoas já conseguiram, você também, família, vai conseguir, e eu tenho certeza disso, ok? Não desista. Sobre o auxílio que o governo dá, seria através do CAPES, ok? Onde, a partir do momento em que você conseguir esse auxílio, você vai conseguir um subsídio do governo para que você consiga internar o seu filho numa clínica, que aí, claro, tem todo o procedimento, você vai ficar informada disso, e você vai conseguir internar o seu familiar, e isso já será uma grande ajuda. Não desista, ok? Agora, como eu falei, e eu queria dar aqui uma dica bem legal para você que é família, e talvez, eu não me lembro de ter visto, eu já vi material escrito na internet, mas eu não vi ninguém falando assim, do jeito que eu venho aqui falando com vocês através de vídeo. Mas existe uma possibilidade muito incrível de você, se você tem o seu filho dependente químico, é estranho eu falar isso, mas assim, se você descobriu que o seu filho está usando drogas, você tem que agir, você não pode deixar a coisa rolar, isso não vai passar, isso não vai diminuir, a tendência é só aumentar. Sabendo disso, a primeira coisa que você tem que pensar é em recursos financeiros, em ajuda. Por quê? Porque a partir do momento em que você descobre que o seu filho está usando drogas, você vai precisar de dinheiro. É, falando bem o português, claro, como se disse, você vai precisar de dinheiro se você vai querer ajudar o seu filho. E não é barato, não é fácil, infelizmente, é uma luta, tá? Então, todo recurso e toda ideia que você puder ter em direção de conseguir uma ajuda já é totalmente válida. E é isso que eu quero dizer agora pra você. Através também do governo existe a possibilidade que se o seu familiar ou se o seu filho estão trabalhando ainda de alguma forma, você pedir um auxílio-doença para os dependentes químicos. Auxílio-doença, tá? E como é que funciona esse auxílio-doença para dependência química, né? Esse auxílio-doença é um benefício que ele é concedido para aqueles que estão contribuindo com a previdência social e eles precisam se afastar dos seus postos de trabalho pra, claro, tratar de alguma uma enfermidade e um problema de saúde. E como a dependência química é considerada uma doença, o trabalhador que está trabalhando ele precisa e, é claro, ele vai precisar ficar em tratamento, ele tem direito a esse benefício. Então, eu quero deixar aqui essa outra super dica pra você, família. Se o seu filho está trabalhando ou estava trabalhando recentemente, ele tem, vocês têm o direito de pedir esse auxílio-doença e até, em alguns casos, existe até a situação de você conseguir uma aposentadoria por invalidez pela dependência química, tá? E como é que isso funciona, até porque acho que se você não sabia disso, você deve estar aí um tanto eufórica, claro, mas o valor, ele vai depender do salário que ele estava recebendo no último ano e é claro que precisam, precisa ser seguido alguns pré-requisitos que a Seguridade Social acaba exigindo que o seu filho ele deve ter sido contribuinte ou ser contribuinte do sistema de previdência social e ele tem que ter pelo menos 12 contribuições pagas, ou seja, ele tem que estar contribuindo o último ano, ele tem que ter contribuído 12 meses, ok? Ele tem que estar em abstinência, e aí vai ser um momento em que você vai ter que conseguir que ele esteja em abstinência, porque quando você der entrada nesse pedido, ele tem que estar em abstinência até para você conseguir levar ele para fazer uma perícia médica para ele constatar essa dependência. Claro, se você fez o procedimento que eu falei no início do vídeo, tirou as fotos, tem relatos até alguém que fez alguma reclamação, alguma coisa do tipo, você pode usar isso também como comprovação. E claro, para dar entrada nesse pedido de auxílio, é imprescindível que o trabalhador esteja afastado por no mínimo 15 dias do seu posto, tá? E esse plazo pode ser corrido ou pode ser intercalado. Aí, claro, que eu estou dando aqui só uma dica e eu não sou especialista nessa área de direito, né? Mas, esse é o básico para você procurar essa informação e você ir atrás disso. O pedido do benefício é feito pelo site da Previdência, né? E, é claro, vão existir vários requisitos, né? Para você comprovar, é claro, né? E se ele estiver trabalhando, você vai precisar de alguns documentos da empresa, se ele não tiver, se ele for autônomo ou um profissional liberal e estiver pagando, existem os procedimentos próprios que vai, que estará lá no site da Previdência, tá? Mas, de uma maneira geral, o que você vai precisar? A identidade oficial com foto e dentro da validade, claro, número do CPF, número da carteira de trabalho, comprovante de contribuição do INSS, laudos e documentos médicos que comprovem a doença. E aí, claro, como eu já falei no início, se você já foi no CAPS ou em algum médico, né? Porque numa emergência, você não precisa ir só no CAPS, você pode ir num hospital que tenha psiquiatria onde você vai fazer o mesmo procedimento. Olha, meu filho tá assim, 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 leva as fotos, as comprovações e aí o médico, ele vai passar um atestado para você e é esse atestado que você vai precisar para dar entrada nisso. E aí, é claro, como eu estou falando, existe a parte da aposentadoria por invalidez, né? Claro, ela, a aposentadoria por invalidez serve para o dependente químico? A aposentadoria por invalidez, ela é permitida para segurados que apresentem incapacidade total e permanente para exercer em atividades do mercado de trabalho. Claro que isso vai, você vai precisar, isso que eu estou falando é possível, pessoas conseguem, mas você vai ter que fazer a sua parte, tem que ir lá, tem que correr, o que eu quero dizer é, não é fácil, não é fácil, mas é possível, tá? Não é fácil, mas é possível, dá trabalho? É, dá trabalho, mas a partir do momento em que você consegue isso, você vê que metade, digamos assim, para você que é família que não tem condições financeiras, você pelo menos, você pode pensar, pelo menos eu recebo uma ajuda para ajudar meu filho, né? E claro, você precisa garantir e precisa ser uma coisa garantida que qualquer tipo de ajuda que você receber por parte do governo não tenha acesso direto ao dependente químico. Uma pessoa responsável precisa ser eleita para administrar esse dinheiro, o dinheiro não pode ir para as mãos do dependente químico em hipótese alguma. Senão, claro, não preciso nem dizer, esse dinheiro, em vez de servir para ajudá-lo, vai servir para ele comprar drogas. Então, assim, se, se, e já vou deixar isso aqui bem claro, se existir alguma possibilidade desse dinheiro ir para as mãos dele, é melhor nem pedir. Tá? E aí, é claro, né, para finalizar, isso tudo que eu estou te falando novamente, isso é apenas uma direção para você seguir. Se você achar isso muito complexo, claro, procura uma ajuda de uma pessoa especialista, um advogado, que eu acredito que seja mais fácil conseguir um advogado por parte do governo, um advogado que você vá numa faculdade e você sempre tem um departamento lá que atende o público gratuitamente, você pode procurar isso para ser auxiliada, claro, porque isso daí é um processo que é um pouco complexo, ok? Você procura essa ajuda, se eu não estiver enganado, como eu disse, eu não sou especialista nessa área, mas se eu não estiver enganado, mesmo que a pessoa não esteja, não trabalhou no último ano, né, ela ainda tem direito, se eu não estiver enganado, até um ano depois que ela parou de contribuir, você pode pedir esse benefício. Então, quero deixar isso aqui para vocês como uma dica para você que é família e que encontrou isso. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, na parte desse vídeo, na terceira parte dos nossos vídeos que eu já venho falando. Esse era o recado que eu tinha para vocês aqui sobre essa terceira parte dessa sequência de vídeos que eu estou trazendo para você toda semana. no próximo vídeo eu estarei falando dos principais erros que a família comete e que ela não deve cair nessas armadilhas e eu acredito que você não pode perder esse vídeo se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, porque semana que vem estarei encerrando essa série de vídeos trazendo o vídeo quais são os principais enganos que a família comete e como evitar esse engano com o seu filho dependente químico, com o seu filho viciado. Então, inscreva-se para receber as notificações do YouTube. Se você gostou do nosso vídeo, dê o seu like, compartilhe essa informação nas suas redes sociais e, claro, eu sempre aqui agradecendo você que acompanha o meu trabalho e, sem dúvida, agradecendo o nosso poder superior, agradecendo a Deus porque ele abençoa a minha vida e eu tenho certeza que abençoa a sua vida também, trazendo compreensão, trazendo saúde, equilíbrio e prosperidade, porque não há ninguém além dele. Um grande abraço e até o próximo vídeo.